Oi Silvia, então vamos saber como é que está essa fiscalização do PROCON, né? Porque vem para trazer aí, além da pesquisa de preço, é bom também porque dá aquela pressionada no logista, ali naquela loja que está às vezes dando, é uma promoção fraude e não aquela promoção real que todo consumidor está esperando. Vamos conversar com o Antonísio Teixeira, que é o gerente de fiscalização. Boa tarde. Durante essa fiscalização, quais foram os principais problemas, né? Assim, que vocês encontraram? Boa tarde Silvia, boa tarde a todos. Bom, nós começamos na segunda-feira e começamos pelos grandes supermercados, os hipermercados, porque eles comercializam eletroeletrônico e eletrodoméstico. Nós temos percebido a falta, às vezes falta de orientação em relação à questão do valor principal, ou seja, do valor à vista dos produtos. E existe uma lei também que estabelece que todo produto em promoção ou em liquidação, essa empresa precisa disponibilizar uma planilha de preço dos 12 últimos meses, sendo que em cada mês tem que ser o menor valor. Nós não encontramos nenhuma planilha nessas empresas até aqui e a maioria delas foram autuadas exatamente por causa, pela falta de informação para o consumidor. Porque o consumidor precisa saber e tem direito de saber se realmente esse produto que está na promoção em véspera de Black Friday ou na próxima sexta-feira, saber se realmente esse valor é um valor que está na promoção. Por isso ele tem acesso. A falta de informação, falta de preço e nos hipermercados também, além dessa fiscalização de rotina, temos encontrado produtos vencidos. O que o pessoal procura muito nessa fase é esses eletrodomésticos, televisão e muita gente compra pela internet. Eu queria que o PROCON orientasse o telespectador, tanto para, nas duas ocasiões, tanto para quem está indo pessoalmente e para quem compra na internet também. Sim, nas compras pelo site é bom o consumidor ficar atento a qual empresa comprar, né? Porque existem diversas empresas, então a gente sugere que eles comprem de empresas já tradicionais. Tomar muito cuidado também ao comprar produtos que as marcas não são tão tradicionais no mercado brasileiro, até para evitar problema numa possível necessidade de garantia. E ainda mais que tem faltado muita matéria-prima para esses produtos, de repente pode ocorrer aí de acontecer algum problema e ele ter uma dificuldade em resolver o seu problema num tempo hábil. Em relação à troca, como que funciona? Sim, a troca, ela só pode ser feita nas compras feitas pelo site. Compa presencial, o consumidor não tem o direito de fazer a troca, mas a gente percebe que muitas empresas, né, até fazem a troca exatamente para ter o cliente mais próximo e evitar aborrecimento. Mas como a presencial, o consumidor não tem o direito de compra, de troca. De troca, sim, mas em caso de defeito, ele tem até quanto tempo? Porque vai que eu compro ali, né, sei lá, uma televisão. É caro, é um produto caro. Até quanto tempo, se der defeito, eu tenho o direito de voltar na loja e a loja tem que me entregar o produto? Sim, o consumidor, ele tem direito de até 30 dias. Se no prazo de 30 dias a empresa não resolver o problema, a garantia, né, não resolver o problema do consumidor, ele tem o direito de devolução do dinheiro ou de trocar o produto pelo mesmo produto ou um produto similar. Silvia, você tem alguma pergunta? Não, não, pelo contrário, eu tenho certeza que vai ser feito um brilhante trabalho. Agora, uma observação eu tenho. Vamos frisar a parte aqui que foi dito que é preciso você fazer compras pela internet por sites mais conhecidos. Não que a gente esteja, muito menos aqui o pessoal representante do Procon, esteja desmerecendo empresas menores, a hipótese é alguma. É porque, infelizmente, tem muitos estereonatários que estão usando a internet, criando sites fake, falsos, até com aplicativos ou com sistemas que você paga ali, né, e acaba pegando o seu dinheiro e você não vai receber nunca esse produto. É por isso que foi a orientação aqui do pessoal do Procon. Obrigada, Ariane, pela participação ao pessoal do Procon também.